Vocês pediram para eu passar aqui, estamos aqui no Marco Pinturas Pena que ele não está aí O Gaúcho lá de Veranópolis está dando um talento na máquina Estão pulindo o tanque, está bonito, está ficando bonito Olha os pedilagres aí, chique demais Galera, é caprichosa, está ficando bonito Rapaz, está chique demais Está dando um talento na máquina Como é que está aí, está dando um grau Aê rapaz, chique demais Rapaz, está dando um talento da hora Na Transeira do Gaúcho Muito bom, muito bom Está chique demais Galera, quer conhecer Cadê, cadê, o que vai falar aí Olha aqui, vem cá Fala aí, diga a coisa aí Como é que é o trabalho de vocês aí É trabalho de polimento É? É Rapaz, é famoso aqui Todo mundo conhece aí, rapaz Você falou em pintura, os caras falam mais com pintura Está bem corrido aí no Brasil inteirinho Você trabalha na parte de polimento Cadê o Marco, não está aí não? Está aí não É Mas na instante ele chega aí Quando é que ele aparece aí? Ele é bacana, ele é humilde, é tranquilo Troca ideia com a gente ou não? Troca É E a galera tudo aí trabalha dando talento nos caminhões aí Alô Diga uma coisa, o que está para deixar um bruto assim Tudo poluidinho assim, bem caprichado Sai mais ou menos quando? Uns 300 pontos Uns 300 pontos fica do jeito que está aí É Aí tem que estar filézão assim, né? Tem que ter as rodinhas, tudo Dá bonito pra caramba, hein? Tem caprichado, ó Tancando da hora, ficou chique demais Pena esse tempo aí que não está ajudando muito, né? Tem que estar cuidando, hein? É aí o que você me diz, hein, meu menino Pode falar, hein, patrão Ah Diga uma coisa aí Aqui é conhecido, aqui o Maicon Pintura, hein? É, das antigas É, beleza Talento aqui é caprichado, hein? Procedimento aqui é resgatado no capricho Galera que curta aí Galera que curta aí o Maicon Pintura Pena que ele não está aí Eu ia fazer uma entrevista com ele aí Galera está dando um talento bem caprichado Na Scania aqui, bonitona Já fazendo os acabamentos aí Olha o tancão aí Como é que ficou Liderado, né? Bonito demais Pronto Qualificado